oi sejam bem vindos ao nosso canal o que comer hoje nós vamos tomar um café da manhã com a tapioca essa massa de tapioca a gente já compra pronta no mercado e eu vou mostrar para vocês como é fácil de fazer não tem mistério nenhum para quem está fazendo dieta é uma ótima dica não é que a tapioca emagrece mas tem menos calorias que o pão tá então assiste o vídeo aí até o final e se inscreva no canal então para começar eu só abri o saco e vou peneirar aqui mas não se preocupem não que não vai ficar nada não é só para massa ficar mais fina tá não peneira tudo porque eu vou fazer pouca quantidade ó é isso aqui aí com as mãozinhas limpa vai passando assim mesmo ó é bom também botar a mão na massa e aí a gente vai esfarelando todas essas bolinhas assim que tem de gente a minha mãe sempre fez eu sempre observava ela fazer mas eu nunca tive a curiosidade de fazer quando eu pensei em fazer eu achei que era difícil mas depois eu falei nossa não tem mistério nenhum e eu só comi a tapioca quando minha mãe fazer agora vamos para o fogo e agora com ela já peneirada nós vamos colocar uma pitadinha só de sal tá não caprichem no sal porque dependendo se for comer só com manteiga a manteiga já tem um salzinho se for comer com recheio dependendo do recheio já dá um sabor tá então não tem necessidade de muito sal só para não ficar sem sal nenhum a gente coloca aqui uma pitadinha e dá uma misturada tá misturou agora vamos ligar o fogo deixa a frigideira esquentar um pouquinho agora com ela esquentando eu vou colocar com a colher porque aí eu vou ter mais ou menos a noção de que todas vão ficar do mesmo tamanho tá para não ficar eu não gosto dela muito grossa então vou colocar uma duas três colheres não muito cheias aí aqui eu gosto de fazer assim ó com o dedo espalhando mesmo tá nem tudo ficar no mesmo lugar ó pode fazer com a colher também dá para fazer é que eu já tenho costume de fazer mesmo com a mão eu vi a minha mãe fazendo com a mão então a gente acaba fazendo igual né mas ó dá para fazer com a colher espera assim uns dois minutinhos ó o lado de baixo ó já tá todo juntinho tá vendo ela já juntou toda para virar não tem mistério gente é só aí de pega assim ó aqui na pontinha e faz assim deixe caindo e pronto viu espera agora aqui mais uns dois minutinhos também não tem o que não precisa ir aí já passa manteiga bota o recheio para continuar isso esse aqui isso aqui é necessário fazer tá gente só essa esses pinguinhos que ficaram pega um prato ó tá aqui o prato e acho assim no prato passa um papel toalha para tirar o excesso da frigideira ó deixa a frigideira limpinha de novo ó e aí para não queimar a próxima então isso é necessário tá e aí eu vou fazer de novo ó vou colocar uma duas três não muito cheia vou espalhar e aí dá para fazer a fazer a dietinha esse esse isso aqui que sobrou ó dá para tampar e amanhã fazer de novo quem quem vai comer sozinho amanhã fazer mais um pouco mais um pouco já deixa pronto aqui no poste depois é só ir botando na frigideira desse jeitinho aqui ó já espalhou não tem nada alto ó dois minutinhos ó vira se acontecer isso aqui também pode acontecer tá gente mas também não é nada que a gente não conserte ó é mas dá para virar direitinho daquele jeito ali que eu mostrei na primeira não deixa queimar tá vendo ó tá vai ficar macia e também não precisa ficar apertando é mania mesmo de ficar assim tá pronta ó eu vou colocar aqui e vou fazer do mesmo jeito vou pegar o prato vou raspar aqui ó passando o papel toalha ó vai tirar todo o excesso tá vendo tá vendo a frigideira ficar limpinha de novo e vou fazer a próxima não pode deixar as bolinhas ali porque senão as bolinhas vão queimar a próxima faz com fogo baixo para fazer com calma e aí eu vou de novo ó uma duas três estão todas do mesmo tamanho não estão todas iguais não mas tão próximas eu não coloquei muito mais ou menos iguais ó já tá soltando do fundo ó tá soltando já já tá tudo junto vou virar com calma a pontinha de lá e tá vendo gente não tem mistério passa uma manteiga bota um ovo come pura cada um comendo do seu jeito bota o recheio que quiser ou não bota recheio nenhum também é válido fica assim livre para vocês fazerem o que quiser é só para mostrar para vocês que a tapioca não tem mistério é saudável e é fácil de fazer tá tá pronto agora eu vou limpar de novo tá ó com prato e com o papel ó passar aqui rascando papel toalha tá limpinho direitinho ó tá limpo agora que eu vou fazer vou fritar um ovinho aqui mesmo bonitinho fritar um ovinho aqui ó eu vou fazer o ovo molho ó já pega aqui a parte mais pesada bota na colher e eu vou tentar virar sem estourar olha que o ovo vai ficar molinho não vai ficar cru agora ó não tá um ovo seco vou botar ele aqui na colher e vou tentar virar sem estourar ó olha que delícia ó tá molinho e não estourou e agora ou eu coloco dentro da tapioca ou eu vou comendo a tapioca assim igual a gente faz com pão quem tem essas manias não perde essas manias então pode fazer o mesmo com o ovinho tá e pegando os pedacinhos de tapioca e comendo vou colocar ele aqui ela aqui essa outra aqui ó eu fiz a tapioca com o ovinho mole ó vou mostrar pra vocês ó com o ovo mole fiz a tapioca com o ovo dentro ó que aí a gente come como sanduíche que também fica muito boa e fiz a tapioca com a manteiga ó que também quentinha a manteiga derreteu olha que maravilha ó tá e esse é só o começo de como você pode comer a tapioca a minha intenção era mostrar pra vocês que é fácil fazer tapioca a gente já compra massa pronta no mercado eu mostrei aí no início do vídeo qual é a massa que eu que eu costumo usar mas tem aquela de feira que eu também uso que não tem problema nenhum faço da mesma forma tá não tem mistério gente ajuda aí ajuda aí na alimentação de vocês é muito fácil fazer é muito gostoso e essa minha dica de hoje tá quem é inscrito muito obrigado por ser inscrito quem não é inscrito se inscreva no canal gostaram deixa o like conhece alguém que gosta de tapioca que queria fazer e que acha que é misterioso que é difícil de fazer envia o vídeo para essa pessoa tá bom que ela vai vai passar fazer em casa e vai te agradecer bastante tá e eu também agradeço desde já muito obrigado um beijo até a próxima tchau tchau